Olá, boa noite, está no ar o TVU Jornal, segunda edição desta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. E hoje é um dia muito importante para os povos originários, porque o Brasil celebra o primeiro dia dos povos indígenas após uma mudança em lei. Eu te explico um pouco mais sobre isso nesta edição. E veja também, vacinação contra a gripe em baixa. Menos de 10% do público-alvo recebeu a imunização até o momento em Votuporanga. E você, já se vacinou? Letras, um dos cursos mais tradicionais da Unifev é uma das graduações com opção na modalidade EAD. Saiba como se inscrever. Isto e muito mais, você confere agora, nós já estamos no ar. Nós já vamos começar com notícia importante para a população de Votuporanga, viu? A imunização contra a gripe segue aqui na nossa cidade para grupos prioritários. Porém, a adesão destes grupos também segue muito baixa da média, viu? Muito abaixo da média de cobertura esperada. Segundo a Secretaria de Saúde, menos de 10% foram imunizados até o momento. Quem fala um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto é Danilo Arroyo Martins. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votuporanga, até o momento, menos de 10% da população apta a tomar a vacina contra a influência, que é a gripe, compareceram às unidades de saúde para se vacinarem. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é a Daniele Fortili, ela que é a enfermeira responsável pelo setor de imunização aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga. Primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria de saber qual é a importância de se vacinar contra a influência, como eu disse, que a popular vacina contra a gripe. Para evitar óbitos, internações hospitalares, complicações pelo vírus influenza, que ele pode causar. Lembrando que a vacina protege contra H1N1, H3N2 e a gripe sazonal, que é a influência B. Então, ela vem com o objetivo de prevenir as complicações que esses vírus podem causar. E aonde que as pessoas podem procurar para tomar a vacina? Quais são os horários, os dias disponíveis? A vacina da gripe, ela está disponível em todas as unidades de saúde de Votuporanga, das 7 da manhã às 18 horas. Os grupos prioritários podem procurar para se vacinar. No caso dos grupos prioritários, só para as pessoas saberem quais seriam. São as crianças, a partir de 6 meses até 5 anos de idade, ou seja, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A gestante, qualquer idade gestacional e qualquer faixa etária. A mulher que acabou de ganhar o bebê até 45 dias pós-parto, que são as puérperas, qualquer faixa etária. O trabalhador da área da saúde, qualquer pessoa que trabalha no estabelecimento de saúde, seja público ou privado, pode se vacinar. Os professores e profissionais da rede da educação, tanto do setor público quanto do privado, pessoas com 60 anos ou mais, podem se vacinar. Além disso, também temos os caminhoneiros, motoristas, cobradores, pessoas que trabalham em sistema prisional, policiais, militares, civis, federais, bombeiros, podem se vacinar também. E a previsão para liberar a vacina para a população em geral? A campanha está prevista até o dia 31 de maio. Por enquanto, ainda não temos informações do Ministério. Guardamos informações. Tem alguma contra-indicação? Se a pessoa teve alguma reação alérgica a alguma dose anterior à vacina ou algum componente à vacina. Mas é uma vacina bastante segura e eficaz. Além disso, só para lembrarmos, a vacina bivalente da Covid também está disponível para os grupos prioritários? Sim, nós estamos vacinando contra a vacina Covid, a bivalente. Ela é uma dose de reforço, está indicada para pessoas que já tenham tomado pelo menos as duas primeiras doses da vacina Covid. E tem aí um intervalo de quatro meses a partir da última dose. A pessoa pode procurar para se vacinar, pode tomar junto com a vacina da gripe, não precisa mais de intervalo. Então, aproveito, Tomás, pessoas com 60 anos ou mais, o trabalhador da área da saúde, qualquer pessoa que trabalha no estabelecimento de saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com imunossupressão, gestante, puerpa, está aberto por enquanto para este público abivalente. Ok. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. E a gente espera que as pessoas compareçam nas unidades, né? Sim, né? A gente chama aí a população de Votuporanga desses grupos para se vacinar. Quem está nos grupos, tanto da gripe quanto da bivalente, pode aproveitar e tomar as duas juntas. Ok. Obrigado mais uma vez. Então, lembrando que as pessoas devem procurar as unidades de saúde para tomarem a vacina contra a gripe, também como a Dani reforçou, a bivalente da Covid, né? E estamos aí nessa época chegando o frio. É importante que você, principalmente aquelas pessoas de risco, pessoas idosas, se protejam por causa das baixas temperaturas que virão por aí nos próximos meses. Qualquer dúvida, qualquer informação, você pode ligar na Secretaria Municipal de Saúde através do telefone 17-3405-9787. Vou repetir, 17-3405-9787 ou comparecer em uma das unidades de saúde do município. Então, fica aí o nosso lembrete para que você vá até as unidades de saúde e se vacine, porque é muito importante se proteger. O deputado estadual votopuranguense Carlão Pinhatari, do PSDB, foi nomeado como membro efetivo de três importantes comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pelos próximos dois anos, ele integrará as comissões de finanças, orçamento e planejamento e de transportes e comunicações, além de ser membro suplente da Comissão de Educação e Cultura. Com a experiência como deputado em seu quarto mandato e tendo sido prefeito por dois mandatos consecutivos, Carlão Pinhatari expressou sua felicidade em contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas efetivas para o Estado de São Paulo. Nós desejamos aí sucesso e que ele possa desenvolver um bom trabalho como membro dessas comissões. Mudando de assunto, agora falando sobre oportunidade e educação, a Unifev abriu as inscrições para os novos cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EAD, Educação à Distância. Letras, que é um dos cursos mais tradicionais da nossa instituição, é uma dessas opções. Danilo Arroio Matins traz detalhes sobre como o curso será aplicado. Confira. As inscrições para o curso de Letras EAD da Unifev Português e Inglês estão abertas. E quem vai passar os detalhes para a gente é a professora Karina de Oliveira, ela que é coordenadora desse curso. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber como é que vai funcionar o curso e a grade é a mesma do ensino presencial. A matriz curricular do curso de Letras EAD Português tem a semelhança, tem componentes curriculares semelhantes aos da Letras Presencial. No entanto, nós também fizemos adequações de disciplinas, componentes curriculares que tenham relação com o mercado atual. Ligadas à tecnologia, empreendedorismo, com a educação, para atender ao mercado atual. Mas o curso tem a tradição, que o curso de Letras da Unifev já carrega há 50 anos. Então, ele tem muita semelhança. E para fazer a inscrição é 100% online? O egresso deve trazer algum documento presencial na instituição? Os interessados, eles devem entrar no site da Unifev. O site é bem intuitivo, então eles vão entrar na aba da graduação, EAD, e vão dar sequência ao curso e ao preenchimento dos dados solicitados. E os documentos também serão anexados por lá. E quais são as vantagens do ensino à distância? Bom, no grupo, aqui dos nossos coordenadores do EAD, nós pensamos que dois pontos são principais, que é a questão da flexibilidade e da autonomia. Então, esse aluno que tem uma rotina corrida, como todos nós, ele vai poder organizar o seu estudo de acordo com o seu cotidiano. E as avaliações serão feitas como online também? Nós temos dois tipos, né? Durante cada aula, após o aluno terminar o estudo de cada aula, ele faz algumas avaliações, atividades avaliativas na própria plataforma online e também uma avaliação por semestre presencial. E quem quiser tirar dúvidas, conhecer um pouco mais do curso, tem tudo lá no site? Tudo lá no site. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e venha estudar com a gente. Tá certo. Bom, e se você quiser tirar outras dúvidas, é só entrar no site da Unifev, que é unifev.edu.br, ou ligar para a instituição, telefone, é o 17-3405-9999. Repetindo, 17-3405-9999. O TVU Jornal vai para um rápido intervalo, mas já já nós estamos de volta. O TVU Jornal 2ª edição está de volta e amanhã o tempo segue parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. O calor poderá ser sentido com bastante intensidade, mas com sol em meio a nuvens, o que cria aí um ambiente agradável para quem estiver ao ar livre. Nós vamos conferir como ficam algumas temperaturas aqui da nossa região, como, por exemplo, em Cardoso, com mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Floreal, mínima de 14 e máxima de 24. Em Gastão Vidigal, mínima de 16 e máxima de 25 graus. E aqui em Votuporanga, mínima de 14 e máxima também de 25 graus. Vocês viram aí que as temperaturas vão abaixar um pouquinho então, né? Mudando de assunto, a Unifev promove, a partir da próxima segunda-feira, uma programação especial para a Semana de Profissionais do curso de Publicidade e Propaganda, com palestras e apresentações de trabalhos de egressos. Ontem, eu falei com a coordenadora do curso, Vanessa Zeytune, que deu mais detalhes. Confira. É uma semana, assim, muito enriquecedora. É uma semana onde os alunos, eles trocam muitas experiências. Essa semana de profissionais em comunicação, a gente prioriza principalmente os egressos, né? Que vêm com as suas bagagens, com as suas experiências, com as suas angústias, né? Com seus desafios mercadológicos. E é uma troca muito importante, né? Tanto para os que estão chegando e para os que estão aqui e os que estão saindo, né? Então, assim, a gente contempla palestrantes de vários níveis, né? Tanto os que já estão no mercado há um certo tempo, que têm uma vasta experiência, o que está começando agora, né? Os mais maduros e que já passaram por aqui durante vários anos, né? Há um longo período da sua jornada aqui. Então, assim, é bem interessante porque eles conseguem entender um pouquinho da profissão do qual eles vão atuar. A comunidade está convidada para estar na Unifev. A semana vai acontecer do dia 24 ao dia 26, né? A inscrição, ela é feita pelo portal da Unifev. Nós estamos pedindo 10 gelatinas, né? Que serão doadas para as entidades de Votuporanga. Então, assim, fica o convite, né? Tanto as pessoas que tiverem interesse para participar dessa semana, ou alguém que já trabalha na área, ou um pretendente, né? Do que queira fazer o curso de publicidade e propaganda, as portas aqui estão abertas. E você sabia que agora o termo correto para o 19 de abril não é mais Dia do Índio e sim Dia dos Povos Indígenas? A mudança de título dessa data é resultado de muita luta e também enfrentamento pelos povos originários. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto agora. Neste 19 de abril de 2023, o Brasil celebra o primeiro dia dos povos indígenas após mudança em lei. Até 2022, a data, oficialmente, marcava o Dia do Índio, mas o termo era considerado problemático por ser genérico e preconceituoso. Além de não considerar a diversidade das etnias. Pela primeira vez, o país celebra o Dia dos Povos Indígenas e não mais o Dia do Índio. A mudança foi oficializada em julho de 2022 com a aprovação da Lei 14.402. O motivo da mudança é pela palavra índio ser considerada um termo genérico demais e que não conseguia expressar a diversidade dos povos indígenas. De acordo com o Censo de 2010, no Brasil existem aproximadamente 897 mil indígenas. Entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas. Há anos, defensores da causa já argumentavam que a data que marca a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil até os genocídios modernos deveria ser chamada de Dia dos Povos Indígenas. Em sua rede social, a ativista e comunicadora indígena Samela Sateri Mauê compartilhou um vídeo explicando sobre a importância da data. Hoje é dia 19 de abril, dia dos dois povos indígenas. Fala pessoal, aqui é Sam Sateri Mauê, ativista e comunicadora indígena. E hoje eu vim desmistificar muitas coisas em relação a esse dia. Então vamos lá, ou como a gente diz em Sateri Mauê, ele ó... Primeiro, hoje não é dia do índio. Índio é um termo pejorativo que não representa a diversidade dos 305 povos do Brasil. É um termo carregado de estereótipos e preconceitos em relação aos nossos povos. O correto é falar povos indígenas. Por isso, um projeto de lei criado pela deputada federal Joênia Mappichana mudou o nome da data, corrigindo erros históricos e obedecendo a Constituição no artigo 231 e 232. Segundo, hoje não é um dia de comemoração, e sim de reflexão. O processo colonizador foi e está sendo muito violento com os nossos povos. Um processo marcado por violências, violações, mortes e estupros. Desde a invasão, nós, povos indígenas, existimos e resistimos na luta por direitos básicos, que por muitas vezes não são respeitados nem pelos governantes, muito menos pela população. Nós, povos indígenas, utilizamos o mês de abril inteiro como um mês da resistência indígena. Terceiro, cuidado com as homenagens. Eu sei que muitas pessoas querem trazer a beleza dos povos indígenas para os seus espaços, mas é preciso ter cuidado para acabar não sendo reprodutor de estereótipos e notícias falsas. A gente faz isso falando com quem entende do assunto, ou seja, nós mesmos, os próprios indígenas. Daí a gente entende que o indígena não é aquele que é visto na televisão, nem aquele dos livros escritos por não indígenas, e nem aquele das músicas contadas por não indígenas. Nós somos assim, muitos, múltiplos e diversos povos, cada um com a sua cultura, língua, identidade e especificidade. E respeitar tudo isso é respeitar os povos indígenas. E uma última notícia agora. O evento Inter Wellness, que seria realizado neste fim de semana, aqui em Votuporanga, foi adiado pelos organizadores. Mais informações sobre uma nova data será divulgado nos próximos dias nas redes sociais do evento. Então, se você já tinha se programado aí para participar, pode riscar da sua agenda e aguardar por novas informações. O TV ou o Jornal, segunda edição, vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã às 8h15 no Jornal da Manhã Unifev. Eu espero vocês às 18h30. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho